Boa tarde! Boa tarde, galera! Sejam todos bem-vindos à nossa humilde live. Hoje o nosso título é O que está na capa? O que você vai levar da vida? É sobre isso e um pouco mais que eu preciso falar com você. E enquanto chega o povo, escuta aí uma musiquinha. E quando chega o povo, escuta aí uma musiquinha. E quando chega o povo, escuta aí uma musiquinha. É isso aí, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Chegando o povo, nós vamos começar a conversar sobre algo muito sério. Tenho visto nessa plataforma coisas acontecendo que, com certeza, quem se julga ser uma pessoa do bem, jamais vai concordar. Aí você pode até me perguntar, mas e aí, Dex, por que está falando isso? Eu estou falando isso? Porque o que levamos dessa vida, o que temos para aproveitar? Como todos sabem, a vida é feita de ações. E que atrás de cada ação tem uma reação. Então, o que podemos aproveitar é que os bons momentos que passamos e os bons amigos e os amigos que desfrutamos, que gozamos da sua amizade. Eu não sei o que eu vou levar da vida. Só sei que, quando morrer, não vou levar nada comigo para o outro mundo. E é exatamente sobre isso, meu amigo. A única coisa que vamos levar daqui são momentos vividos e a gente tem escolha. Eu escolhi estar em paz comigo mesma. Então, Silvio, você escolheu estar em paz consigo mesma. E realmente, para o outro lado, depois que deixarmos essa terra, nós não vamos levar nada. Mas enquanto aqui estivermos, temos que aproveitar o momento. aproveitar o momento, aproveitar o agora e desfrutar da amizade. Porque eu vejo como pode uma pessoa dizer que ama a Deus, que ama a família, que ama os amigos, que ama os vizinhos. Mas só prega maldade. Só fala coisas ruins. A pessoa abre um vídeo, não fala de amor. Fala da vida do outro. Estou já falando agora. Infelizmente, como estou sofrendo da coluna. É possivelmente do fígado ou rins. Vou aproveitar o máximo que posso. Então, eu sempre digo que aquilo que diz na palavra de Deus é verdadeiro. E lá diz assim, Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tenho visto pessoas que eram amigas ou então eram colegas de plataforma, vamos dizer assim, como se fosse uma empresa, né? Vamos supor que o YouTube seja realmente uma empresa. E somos colegas de empresa. Mas eu me dou bem com você. Mas dali a algum tempo eu já não me dou bem e começo a falar mal de você. E vice-versa, vira uma bola de neve. Eu falo mal de você, você fala mal de mim. E o pivô da história toda é descartado. Tanto de um como de outro. Mas esse pivô geralmente retorna arrependido dizendo que não vai fazer mais e pede até perdão. mas eu não vejo esse perdão sendo executado. Nem aceito. Por que que se diz isso, Dex? Sabe por que que eu digo? Eu digo porque eu já fui atacado nessa plataforma. E muitas vezes por pessoas que nunca nem nem sabem quem eu sou e como eu vivo. E assim tenho certeza que 80% da plataforma dos criadores de conteúdo já foram atacados também. E por pessoas que eles nem sabem o porquê que eles atacaram. Abre o teu olho. Nós não levamos nada. A única coisa que podemos ter aqui é as amizades que conquistamos. e os momentos momentos felizes que vivemos. Tenho visto pessoas dizerem que estão tentando mudar. Que estão tentando ser outra pessoa. Mas isso não depende dos outros. Depende só de você em crer em que realmente acredita. Eu não tenho certeza de nada mais nessa plataforma. Já pensei nesses últimos dias em desistir. Assim como eu tenho visto muitos falarem e olha a plataforma não me dá nada. A plataforma eu não vivo da plataforma mas tem pessoas que vivem e o que será que elas fizeram para conseguir? Será que elas plantaram a discórdia para ter vários e vários milhões e milhões até de seguidores? Será que foi plantando discórdia o desamor? Eu acredito que não. Tenho visto algumas que depois de estarem lá em cima agora pregam a discórdia. Mas tenho certeza que para chegar até o topo onde você está ou já esteve você não pregou discórdia você pregou o bem-estar o amor a simpatia o coleguismo que não tenho visto mais. desculpem mas eu não posso me conter eu acho essas intrigas falácias uma perca de tempo um desgaste emocional desnecessário desrespeito total ao próximo todos nós erramos isso não quer dizer que não podemos mudar sim todos têm direito a mudar mas não é isso que a gente tem visto eu te devo desculpas por uma situação que hoje não vem ao caso nem amar mesmo pode mais sou humilde o suficiente para te pedir desculpas hoje sei da realidade eu só observo obrigado doci mas você não tem que me pedir desculpas porque quando há um erro isso não quer dizer que só um errou você é guerreiro parece merece todo o meu respeito tosé atila dex mas vai ser graças a este meu problema de saúde que vou começar a reduzir em alimentos com sal pois é tosé então eu ia dar mão pro céu e diga graças a Deus porque nada acontece na nossa vida sem que Deus permita eu tenho me colocado numa postura de que sempre perdoar mas como sou ser humano muitas vezes também dá vontade de pegar aquele que está do outro lado pelo pescoço mas aí vai o autocontrole temos que nos controlar porque quem não tem autocontrole fala pelos cotovelos uma hora diz que eu te amo outra hora diz eu te odeio não tem mais de que três pessoas nessa live mas eu vou te dizer eu dou graças a Deus por você Sil pelo Tosé que está aqui comigo e a outra pessoa só eu próprio e eu tinha que vir aqui falar porque estava me engasgando olha hoje eu não estou bem Oi Cida seja bem-vindo amiga eu estou com uma gripe muito forte estou tratando lógico mas já quase uma semana estou falando um pouco melhor porque eu estou tomando aquela bendita pastilha valda está sendo muito boa pessoas querendo ser muita coisa meu sabe que não somos nada que a vida é um sopro do pó viemos e do pó voltaremos sim com certeza Tosé mudar para o hábito saudável claro não deixar de vez fast food mas reduzindo para duas vezes ao mês no máximo obrigado Dex a Cida eu estou esperando que o hotel me ligue para eu trabalhar esse final de semana que vem Juninho boa tarde chá de alho limão e mel eu tomo limão e mel e a pastilha valda né mas quando você faz uma live fazendo treta e discórdia essa live enche eu tenho visto tenho visto aí pessoas falando de pessoas pessoas se achando dona da verdade ou dono da verdade Júnior está cumprimentando a Silbrito mas eu eu tenho certeza que não sou dono da verdade a palavra diz que Jesus disse eu sou a verdade o caminho e a vida mas o que é a vida o que é a vida se não momentos em que falamos a verdade mas também momentos em que mentimos porque qual de nós não mentimos uma ou outra vez nessa vida eu trabalho tanto imagina 24 horas de segunda a sábado imagina se vou perder meu tempo odiando ninguém o tempo que tenho vou curtir meus filhos isso mesmo amor é a solução Júnior está dizendo boa tarde querida Sil eu já acreditei mais nas pessoas antigamente hoje eu não vou dizer que não acredito mas eu acredito tendo um pé atrás a nossa vida ela não é complexa como muitos dizem e ela não é difícil como também muitos dizem ela pode ser até meio difícil e meio complexa mas basta você saber que quem pode mudar algo na tua própria é a vida é você Deus pode pode mas ele depende de você pra isso porque ele entendeu livre arbítrio pra escolher se você é bom ou mal tô Zé Sil eu trabalho em hotelaria e quando vou nunca vou trabalhar para mostrar aos outros que faço mais vou faço o meu trabalho e quem me ajudar ajudou e quem falar mal eu ignoro olha é um ponto de vista cada um tem o seu ponto de vista mas o ser humano quando ele é atacado ou quando alguém ataca a pessoa que você gosta mesmo dói lá dentro e o teu primeiro instinto é contra atacar se o Brito falou uma coisa muito séria agora que eu vou colocar ela na tela ser humano sofre a filha Dex porque coloca muita expectativa no outro isso é palavra de sabedoria porque eu não posso colocar muita expectativa nem em mim mesmo porque eu vou me desanimar porque eu não sei até onde vai a minha resistência daqui a pouco eu não sei até onde vai a minha fé eu não sei até onde vai a minha resiliência a gente não sabe o momento seguinte então a gente não tem que colocar expectativa em nada Júnior está aí na área Júnior pois é a Madis que vinha na live mas ela só passou aqui em primeiro deu um oi tchau tá bom eu sei que ela está trabalhando eu não estou nem aí quando fala de mim me chama de boira cara preta acho que até hilário vou dou muita risada mas pessoas que falam da mar realmente me machucam eu também porque eu gosto muito da mar ela tem defeitos tem ela erra erra ela já errou comigo já eu já errei com ela já mas a gente nunca levou isso pro coração tem pessoas que com certeza estão na moita escutando eu falar então eu quero dizer pra você que pode estar na moita você está errada em falar das pessoas você está errada quando vem e abre um vídeo e escarnece da pessoa chama a pessoa de tudo e mais um pouco e aí essa outra pessoa abre outro vídeo e que chama de tudo e mais um pouco e as duas se acham no direito de mandar no ouvido dos seus escritos que os seus escritos tem que ouvir tanta bobeira tanta baboseira tanto palavrão tanta coisa ruim eu quero deixar aqui de público hoje não frequento mais lives com palavrão com xingamentos tenho amigos que fazem isso tenho mas eu não faço eu não faço e não frequento mais e quem me tem como moderador não estou apontando o dedo mas quem me tem como moderador e na sua live você fala palavrão e ataca os outros mesmo achando que se defende eu não vou mais na live de quem eu vou é de quem não fala palavrão e se eu estiver lá e falar um palavrão eu saio na hora sabe por quê? porque Jesus está voltando e se eu tinha sido negligente durante muitos meses deixei de amar até os meus próprios aqui em casa eu vivia nesse YouTube as pessoas não me viam mas eu estava lá na noite vendo quem falava de mim vendo quem falava dos meus amigos então isso estava me deixando muito mal e eu não quero mais isso para a minha vida mas coloquei a vida da amar nas mãos de Deus e peço para ficar em silêncio porque Deus é justo Deus é justo o juiz por isso que a balança dele não tem dois pesos e duas medidas ele mede por igual e pesa por igual uma coisa que eu quero falar pode ser que amanhã eu seja atacado pelo que eu vou falar mas eu não acredito que uma pessoa que é mãe venha de público falar mal de criança eu pedi com meu avô e olha que eu tenho 60 anos e eu pedi com meu avô que a língua é o chicote do lombo eu estou vendo ela meio fora de foco mesmo tenho sentido isso ela até já veio falar para mim que ia parar que já não aguentava mais falei vai parar é nada é isso que essas pragas ruins só falam merda medo de ser youtube querem então você não vai sair não fica aí tamo junto não sou de defender ninguém não estou defendendo ela ou atacando alguém mas eu quero dizer para você você ataca todo mundo você sabe que eu estou falando e quero dar um recado aqui também para alguém que voltou a aparecer depois de um tempo já foi se reunir com uma pessoa que eu não tenho como inimiga mas ela me tem como inimigo você volta e meia está me afinetando não me ataque você não sabe a quem você está atacando quando me ataca a minha vida eu ainda estou aqui porque minha vida vive na mão de Deus e se você me atacar você vai atacar Deus a guerra não é comigo é com Deus e esses demônios que você carrega contigo o meu Deus é superior a todos então preste atenção quando se ataca alguém quiser me atacar pode atacar mas o meu advogado é Cristo e eu já quis dar resposta para muitas aí mas eu me contenho eu oro a Deus digo Senhor o Senhor está no controle e não eu oi Mari boa tarde Dex e a todos na live chegamos ao fim e que Deus nos abençoe a todos a todos